Só foi realizado em Rio Preto mais um encontro do Grupo de Líderes Empresariais do Noroeste Paulista. O tema em discussão foi a comunicação que gera negócios na plataforma digital. O evento tem o apoio do nosso SBT Interior. O palestrante da noite, Carlos Pichu, é fundador de importantes agências de marketing digital no Brasil e já trabalhou para marcas conceituadas internacionalmente. A intenção foi dividir um pouco a experiência profissional dele com os líderes empresariais do Noroeste Paulista. Durante a palestra, ele falou para os filiados do LIDE sobre as estratégias de marketing na plataforma digital e reforçou quais as ferramentas disponíveis hoje no mercado e a melhor maneira de usá-las, gerando possibilidades de negócios e reconhecimento das marcas. Mas hoje, qualquer pessoa tem muito mais oportunidade do que há tempos atrás. Há tempos atrás existia uma barreira muito grande para a comunicação. Você precisava investir muito para conseguir ter acesso aos meios de comunicação. Hoje, qualquer indivíduo em casa com o celular no bolso consegue começar um negócio, consegue começar a ganhar dinheiro, consegue comprar mídia. Então é um momento bem singular, onde todas as marcas grandes competem com todas as marcas pequenas, quase que impede igualdade.